Vocês são dez estrelas E esta música durou sete anos para sair Mas hoje canto para vocês Crescemos juntos felizes os dois Mas o destino quis nos separar Num negro dia alguém te levou E agora vives, vives do outro lado Por seres mais novo do que eu Este mundo te impôs ou te abrigo Hoje estás longe dos teus Sem sequer entendês o motivo Mas não chores mais, meu pequenino O teu mar estará sempre contigo Eu sempre te quero ouvir Mesmo que a vida nos separe Hei de sempre estar a teu lado E dizer-te com a voz do coração Serás sempre o meu e não Mesmo que a vida nos separe Ou nos queiram ver separados Juro que um dia acaba a solidão E voltas para mim, irmã Tanto lutámos que o sol nos sorriu Fez-se a vontade que Deus sempre quis A nossa família de novo se uniu E a nossa mesinha já está feliz E agora tu vais crescer Com o amor que tu nunca tiveste Ou que perdeste vais ter O passado não volta ao presente Pequenino Pequenino ninguém mais nos pense O teu mar não vai mais perder-te Agora e sempre Mesmo que a vida nos separe Hei de sempre estar a teu lado E dizer-te com a voz do coração Quero ouvir Mesmo que a vida nos separe Oh, nos queiram ver separados Juro que um dia acaba a solidão E tu voltas para mim, irmã Obrigado! E agora gostaram de ouvir vocês a cantar A impressão que estão aí, ok? Mesmo que a vida nos separe Em vez de sempre estar a teu lado E dizer-te com a voz do coração Tu és sempre o meu grande irmão Mesmo que a vida nos separe Oh, nos queiram ver separados Juro que um dia acaba a solidão E tu voltas para mim, irmã Irã Irã Você tem o momento que a vida nos separe E eu nem o tempo de ouvir E eu nunca vou levar Você tem o momento que a vida nos separe